Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, fim da fase de grupos, aliás, quase fim da fase de grupos da Copa Libertadores, porque o grupo do Grêmio ainda tem dois jogos, o sorteio vai ser no dia 3, os dois jogos do grupo do Grêmio vão ser disputados no dia 4 e 8, só que vai ter ali um asterisco no sorteio, que vai acontecer mesmo sem essa definição, vão colocar ali primeiro do grupo C, segundo do grupo C, e a gente vai saber quem vai ser o adversário, quem vão ser os times que vão ocupar essas duas vagas, só depois do sorteio, mas a partir do dia 8 a gente já vai saber tudo. Só que, cara, 95% das coisas já estão definidas, e estou aqui com o Joaquim Marques para falar sobre o sorteio, fazer uma simulação do sorteio, para ver como é que seria um possível caminho do Botafogo rumo à glória eterna, só que, Joaquim, começando te dando um bom dia, e a gente vai ter que começar falando sobre isso aqui, a nossa tier list, prestar contas ao nosso público, como é que você está, meu amigo? Bom dia! Estou bem, Décio, e você? Tudo certo, tudo certo. Vamos bater aqui a nossa tier list, que a gente colocou os times que iriam se classificar, e até que a gente não errou muito, assim, nada tão grotesco. Acho que foram cinco times em 16, a gente acertou 11, e acho que os maiores erros foram Estudiantes de La Plata e LDU, que foram times que decepcionaram bastante, mas de resto, eu acho que o nosso trabalho aqui foi razoável, daria-se um 6,5, um 7, futebol é impossível você prever tudo. Nós fomos naqueles que nós pensávamos que eram favoritos, alguns decepcionaram, como Estudiantes de LDU, eu falei aqui, né, outros times ali surpreenderam, e a gente pode ter até um time que a gente colocou naquela prateleira, lá de baixo, a última, o Atipato, até liderando o grupo, mas, por exemplo, os favoritos, todos passaram, e a questão ali é daqueles coadjuvantes, né, e aí, meu irmão, infelizmente não tem como acertar tudo, senão a gente estava rico ganhando dinheiro com apostas, né? É verdade, não tem, acho que a margem de acerto aí, se a gente pensar nos favoritos, os times mais lá de cima, a gente acertou quase tudo, mas aí tem umas zebras, umas surpresas que aparecem pelo caminho, que a gente não tem como adivinhar, né? É, aqui você vê, como eu vou repetir, o Estudiantes de LDU, acho que foram os maiores erros que a gente cometeu, eu achava que o Barcelona do Equador ia passar para a próxima fase, e não o Tagéres, mas assinado Vozes da Minha Cabeça, a gente errou aqui também no Rosário Central, o Rosário Central não passou, quem passou foi o Penharol, fez uma boa campanha o Penharol, aí também erramos aqui no Serro Portenho e Colocolo, que foi por muito pouco, foi por gol fora de casa que o Colocolo passou, o empate deixou os números completamente iguais, só que o Colocolo tinha marcado um gol a mais fora de casa, então passou, o Serro ficou fora, e tem aqui o Atipato, que como eu disse, pode passar. Os últimos ali foram quase aqueles que a gente falou, com exceção do Atipato, o Palestino aqui troca de posição com Milionários, que a gente imaginava que o Milionários ia para a Sul-Americana, mas quem foi foi o Palestino, o Júnior Barranquilla acabou se classificando, tivemos o Penharol se classificando, o Tagéres se classificando e o The Strongers se classificando, esses foram os nossos erros da nossa previsão inicial da Libertadores. E ontem a gente teve a última rodada, vitória do River Plate, empate do Palmeiras, São Lourenço passando, muitos consideram esse resultado do São Lourenço até uma surpresa, eu estava confiando que o São Lourenço ia conseguir pelo menos um empate e passar para a próxima fase, se não tivesse empatado, o Independente Del Valle teria passado. Alguma surpresa na sua visão nessa última rodada, Joaquim? Eu acho que não chega a ser surpresa, talvez, eu sinceramente não esperava que o São Lourenço arrancasse esse empate, mas surpresa, surpresa, não vejo não. Agora vamos partir aqui para a simulação, e a gente pode ter uma noção melhor daqueles times que o Botafogo pode enfrentar, Joaquim. Estava até pensando em fazer uma tier list, só que ia acabar ficando muito demorado, e daqui a pouco eu tenho um passeio, e vocês sabem, né? A prioridade é a patroa dessa vez, então ela vai ficar muito zangada se eu me atrasar aqui. Então a gente vai fazer uma análise rápida, Joaquim, desses times que terminaram na primeira colocação. Eu queria evitar brasileiro, o Botafogo nesse momento tem aí 50% de chance de enfrentar um brasileiro, segundo o GS, e o Grêmio passar em primeiro aumentaria para 62%. Temos muita chance de pegar um time brasileiro, acho que o Botafogo bate de frente qualquer um, mas seria uma situação que eu, Pedro Depp, preferiria evitar. E você, Joaquim? Com certeza, é assim, é aquela conversa já manjada, antiga, né, de que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, tem que encarar o que vier pela frente, e acho que o Botafogo tem time para encarar qualquer um desses daí, podendo vencer, podendo se classificar, mas de fato, se a gente puder deixar para alguns confrontos um pouco mais para frente, até porque, vamos supor aí, um cruzamento com um brasileiro, ou com o River Plate, vamos supor que a gente caia com o Palmeiras, agora, nas oitavas. Pô, se a gente cai com o Palmeiras, e a gente pode passar, beleza, podemos passar. Mas a gente também pode evitar o Palmeiras agora, pegar um time menos forte, menos poderoso, e dar a sorte do Palmeiras no outro cruzamento com outro time, tropeçar e ficar de fora. Então, a gente, de repente, vai clareando o caminho aí, de repente, a gente deixa de pegar um adversário tão forte, pega um pouco mais tranquilo, e aí esses outros fortes, num outro cruzamento, tropeçam, ficam pelo caminho, e a rota vai clareando para a gente, né, então, acho que quanto mais a gente puder jogar para frente aí esses confrontos mais pesados, eu acho melhor. Bom, vamos lá, então, vamos sortear aqui, vou sortear os primeiros colocados, a gente vai colocar todos aqui, né, já. O River Plate pegou a oitava azul, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Rúlio Barranquilha, opa, temos aqui o Fluminense, o Bolívar, o primeiro do Grupo C, que pode ser Grêmio, o Atipato, ou o The Strongest, e o Palmeiras. Vamos começar sorteando aqui, vamos lá. Primeiro do Pote 2, River Plate, Ih, já caiu o nosso glorioso Botafogo de futebol arregado contra o River Plate. E aí, Joaquim? É a cara do Botafogo, é a cara do Botafogo pegar o River Plate. Um confronto pesado, é, assim, até ali no tier list, aí voltando a comentar o tier list, que você falou pouco, né, mas a gente colocou o River Plate numa primeira prateleira, ao lado de Flamengo e Palmeiras. Eu já não vejo mais desse jeito, não, cara. Eu acho que os brasileiros e o River estão todos na mesma condição. Não vejo ali um bicho papão, um time que a gente deve ficar, meu Deus, e agora ferrou de vez. É 50-50, cara. Eu não vejo mais favoritaço, não. E você? É, então, a gente tem um problema quando se trata desses confrontos aí, que a gente, é, tá começando essa jornada aí agora. A gente jogava uma Libertadores a cada 300 anos. Então, é, agora, né, nesse momento SAF aí, o Botafogo vem crescendo. A tendência é que, sei lá, você não vai disputar Libertadores todos os anos, mas vai disputar a maioria, né, vai estar ali no topo. Então, vai criando casca e tal. Agora, a gente vai enfrentar esses clubes como River Plate, como Palmeiras, como Flamengo, que estão extremamente habituados jogando praticamente todo ano a Libertadores, né. Então, eu acho que não se trata só de uma questão de técnica, de questão técnica, de elenco, se o time é bom, se o time não é. Porque o time do Botafogo é bom hoje, ninguém tem dúvida. A questão é na hora desse confronto com esses times aí que estão habituados com a Libertadores. se o fator emocional e tal, se vai fazer diferença. Um exemplo disso é o Boca. Ano passado, um time, um dos piores times que eu já vi do Boca. É, um time muito ruim. E chegou na final, né. E foi empatando, passava nos pênaltis, aos trancos e barrancos, e foi pra final. Então, é aí que me preocupa. Não é uma questão técnica em relação ao time do Botafogo. E aqui a gente vê como é que ficaram as chaves, né. River Plate e Botafogo. Aí a gente pegaria o vencedor de São Paulo e Nacional. São Paulo é favorito, mas também não acharia bizarro passar o Nacional. Atlético Mineiro e Itadieres. Cara, parece que é um jogo fácil, mas é um jogo difícil pro Atlético Mineiro. Júnior Barranquilla contra o segundo do Grupo C. Pode ser o The Strongest ou pode ser o Grêmio, né. E tem o Atipato também nessa discussão. É, aqui... Se fosse assim, se fosse pegar o óbvio, seria Botafogo e River Plate nas oitavas. Botafogo e São Paulo nas quartas. E Botafogo e Atlético Mineiro nas semifinais. Pô, seria realmente... Cara, e vamos colocar aqui que fosse por outro lado. E o Botafogo pegasse o Bolívar. Aí pegou o Bolívar, depois pegava o Fluminense, depois pegava o Flamengo e Palmeiras. Não tem como fugir, cara. Ou então é torcer muito aí pra esses times tropeçarem. O que pode acontecer, né. Mas não é tão fácil. Vamos lá. Do outro lado, ó. Rolou um Palmeiras e Flamengo. Tem um San Lorenzo, pode ser um San Lorenzo e Grêmio. Um Bolívar e Colo-Colo. E um Fluminense e Penharol. Aqui, acho que essa simulação ficou um pouco mais tranquila pro Fluminense. O Fluminense acho que só pegaria ali um peso pesado nas semifinais. Não que o Penharol não seja. O Penharol é um rei de Copas. Só que hoje em dia já não tem mais a força de outras épocas. Vou preencher aqui. Vamos ver o que o GE vai aprontar pra gente. Preencher todas as chaves. Ih, rapaz. Campeão São Paulo. Botafogo passaria do River e perderia nas quartas pro São Paulo. A semifinal seria São Paulo e Júnior Barranquilla. O Atlético Mineiro perdendo pro Tagéres. O Fluminense perderia pro Penharol. O Bolívar passaria pelo Colo-Colo. Olha o Bolívar aí, meu irmão. O Bolívar na final. O Palmeiras elimina o Flamengo. Depois ia jogar a semifinal contra o Bolívar, né? Antes de eliminar ali um time do grupo do Grêmio. Então, afinal, Bolívar e São Paulo. São Paulo campeão da Libertadores na simulação aqui do GE. Simulação curiosa, né? Dois times que eu não colocaria ali como... Sei lá. Eu acho que o São Paulo tá entre os favoritos pra ganhar. Porque é um time brasileiro muito forte e tem bons jogadores. Mas dos favoritos, talvez seja um dos que estão ali mais pra baixo. Enfim, queria a sua opinião sobre essa simulação final do GE, Joaquim. É, não. É como você falou. Uma simulação, no mínimo, curiosa. E sinto muito pelo Bolívar nessa simulação. Que ia jogar a final sem poder jogar lá no Alto do Morro, né? Porque seria jogo único. Mas... Mas o Bolívar até as semifinais não é um absurdo, não. Pegando aqui, né? Não, isso que eu ia completar agora. Eu não acho que é uma simulação que é a mais provável. Mas não acho, assim, tão absurdo, não. O do Bolívar eu acho que foi uma forçadinha. Mas o São Paulo é possível. O São Paulo é bem possível. Eu acho que o Bolívar seria uma zebra muito grande. E, assim... Coitados, né? Não iam pro benefício de jogar um jogo em casa, né? Com o fator campo na altitude. Mas o São Paulo, cara... O São Paulo é um time tricampeão da Libertadores, né? Tem muito tempo que não faz uma campanha, assim... É... Pesada, né? Libertadores. Mas é um time que tá com um elenco bom e tem camisa, né? Tem tradição de Libertadores. Olha, até segunda-feira, os torcedores do Botafogo vão morar no simulador do G.E. Vai estar todo mundo ali fazendo várias simulações, várias alternativas vão aparecer aí na tela de vocês. E coloque aí o que deu aqui, né? Como é que vocês acham que vai ser o chaveamento do Botafogo? Quem que o Botafogo vai pegar? Quem que o Botafogo pega se passar das oitavas? Quem que o Botafogo pega se avançar até as semifinais? Qual pra você que vai ser a final da Libertadores de 2024? Queria agradecer muito ao Joaquim. Nossos dois parceiros aqui, Simples, Gisele e Parimate. Dá uma olhada aqui na descrição que vocês vão estar por dentro de tudo que eles podem oferecer pra vocês. Um grande abraço. Agora chegou o momento de te dar um rolé aqui no Caribe, Joaquim. Tamo junto. Que coisa, força pra você aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu.